Vai terminar no primeiro tempo, Arlen cobre o lateral no peito do Hugo, de puxeta na entrada da grande área, Pedro do Rio e agora bateu, que golaço! GOLAÇO! Pedro do Rio! Mas que golaço! De perna esquerda da entrada da grande área, ele solta um foguete! A bola vai no ângulo do goleiro Douglas, só assim para esse goleiro do Primavera tomar um gol, porque ele é muito bom! Pedro do Rio, aos 57 do primeiro tempo, abre o placar do jogo em Indaiatuba, um golaço! Uma pintura, uma bomba no ângulo, um pimba gostoso! Pedro do Rio, marca seu primeiro gol com a camisa da Inter, Pedro do Rio, meu garoto! Aí, é assim que nós queremos vê-lo! Um para a Inter, zero para o Primavera! Que golaço, Sedano! É, no tiro de meta cobrado, a Inter estava com a posse da bola, né? O Pedro do Rio com a bola quicando, Indimar, pegou na veia, ela foi morar na gaveta, na furquilha do goleiro Douglas! Ah, goleiro Douglas, não deu para você, meu goleiro! A bola foi morar na gaveta do seu gol! É o gol que abre o placar em Indaiatuba, é o primeiro gol de Pedro do Rio com a camisa leonina, um foguete com a perna esquerda, abriu o placar e dedicou a Daniel Bansan! Valeu, Leão, um a zero para o Inter contra o Primavera, Edimar Ferreira! É o que a gente espera de um camisa 10, né? Não estou falando um golaço, mas o que a gente espera é produção, professor! Não precisa ser sempre assim, né, Edimar? Não, mas produção! Mas, realmente, um bonito gol, nem combina com esse jogo, né? O gol que ele fez aí, atípico para um jogo do que a gente viu até agora. A Internacional 100%, né, Edimar? Um chute no gol, gol!